Essa capa aqui é a capa que eu tô fazendo pra minha cliente. Eu imprimi, mandei pra ela, ela aprovou. Depois que ela aprovou, eu, beleza, imprimi e tá certo. O que que acontece? Eu imprimo no modo rascunho, porque quando eu tô fazendo uma arte, eu preciso ver se as cores estão legais, enfim. Então, eu sempre imprimo, sempre mostro como fazer. Tá? Eu sempre imprimo a arte e mostro pra ela. Se ela aprovou essa arte, e eu sempre documento pelo WhatsApp, olha, mandei a arte, mandei a foto da arte, eu simplesmente tiro uma foto do papel que eu imprimi. Eu pergunto, olha, eu acabei de fazer a arte pro seu projeto, você aprova essa arte? Posso dar continuidade na produção? Se a pessoa falar sim, beleza. Se ela não falar sim, quantas vezes ela vai alterar essa arte? Ela pode alterar? Se ela não souber, ela vai pedir mil alterações. Então, coloque aqui, que a arte que você desenvolver pode sim ser alterada, que você vai mandar pelo WhatsApp, que é pra ela verificar com atenção as informações enviadas, antes de aprovar. E, por exemplo, eu realizo duas alterações sem custo. Eu não faço mais do que isso sem custo. Por quê? Porque quando eu tô conversando com a minha cliente, ou eu já conheço a minha cliente e sei o jeito que ela gosta de fazer, ou eu fiz um briefing muito bem feito. E aí Secarem Secarem Esqua Secarem Você Você Secarem